Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem E que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É emoção o amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É emoção o amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Dô sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É muita luz É emoção o amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor E haleia mais que o sol É nossa vida Que vem abençoar o nosso amor